Então galera, vamos continuar aqui em Ori. Eu não cheguei a traduzir o que quer dizer isso aí embaixo, mas vamos continuar aqui da onde a gente parou. Eu estava jogando na primeira aqui só para zerar logo ele, para saber o que enfrentar. E tem muita coisa, é um labirinto essas missões aqui. Então eu vou cortar algumas partes aqui para não ficar perdendo muito tempo no vídeo, ok? Então deixa eu entrar aqui e vamos continuar. Bem, eu estava nessa parte aqui. Ai, ai, ai. Sim, 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 sim. Eu ainda não tenho... Ah, já tenho três evoluções ali. Eu ainda não percebi. Mas... Ai, velho. Eu vim daqui, né? Daqui que eu peguei esse f***zinho. Ai! É, foi daqui mesmo. Mas só deixa eu dar uma olhada aqui para ver se o Tainá ficou ali. Eu tenho que sempre salvar antes de morrer. É, já peguei. Deixa eu chegar ali que eu faço evolução aqui. Eu tenho que pegar sempre o negocinho antes de... Quando eu pego... a gente tem que salvar... O Tainá sabe, Tainá sabe. Pum, pã, num... Pã, num, num... Num, 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 num... Deixa eu apertar o E e fazer algumas evoluções aqui. Eu tenho três, né? Então essas três aqui estão certos. Pronto! Bem, tem uma área ali do mapa... que eu tenho que pegar né para saber as áreas ocultas eu sei aí eu vou saber para onde que a gente tem que ir né e tem ai caramba isso velho bem aqui tá aí aí o bom para quem compra esse jogo aqui você fica repetindo e voltando para a fase para para você pegar essa esse XP para você poder fazer evoluções sem isso aqui fica ruim para você né sim velho tá me vendo não ok deixa eu ver se tem alguma coisa ali embaixo antes de sempre tem né o pai velho o que e tem área aqui no mapa o que você vai só para só para só para só para só para isso isso ok tá bom velho tá bom tá bom tá bom tá bom não 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 é isso isso aqui é bom para mim a nossa velho isso aqui é para abrir umas portinhas que tem logo lá na frente tá dando isso velho por quê velho e é meio difícil controlar no teclado né eu tô pensando em comprar o controle o controle da Xbox para PC não não era isso que queria fazer pingulso mas deixa deixa eu segurar o shift aqui pronto aquela pedra ali que eu tava falando ai caramba sobe mas eu consigo subir tranquilo lá hahaha Será que ela se joga aquele negócio feio aí E aí velho pronto pronto você quer para ver a área a área usou a área a área a ver essa daí que raiva disso é aqui embaixo parece se não me engano sim sim ah tá é aqui embaixo mesmo tá certo aí eu consigo ver as áreas ocultas dessa parte do mapa né E aí ó se eu subir aqui voltar ali subir para cá sobre sobre subir e essas áreas aqui é tudo que eu já explorei né vim aqui eu peguei eu por esse poder da bolinha subir 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 foi ali voltei aqui ó eu tenho que vir aqui para cima tá então quando eu chegar aqui nessa hora aqui eu volto e abrindo os portões e logo ali que que a parte que eu falei aqui velho aqui ó e aqui ó bacana não, não, o que eu estou fazendo, então tá, não era para ser assim, mas foi bem, ali tem uma área oculta, deixa eu pular lá para vocês verem, aqui ó, ha ha ha, pronto para abrir tem que ter algumas células de energia, só tenho duas, não tem como abrir, né, ali embaixo queria pegar aquilo lá embaixo que é célula de energia, ah velho, que raiva, aquilo que está lá embaixo, ai, ai, sobe, vem, 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 por enquanto eu só posso ter duas células, eu tenho que pegar aquela célula lá embaixo para poder ter mais um poder para poder abrir aquele portão lá, sem ela não posso fazer nada, aqui velho, será que eu tenho, tive que me sacrificar, ok, solta a energia logo velho, então tá, aí tem um negócio aqui embaixo, pronto, 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 tem quatro isso, velho, veio na hora, pronto, pato, abre tá, bem, essa área aqui é da área do ancião, eu não vou, eu não vou passar, deixa eu quebrar logo isso aqui, Ah, eu ainda não tenho o poder de explodir as coisas, mas logo lá na frente eu vou conseguir, né, aqui era a área do ancião, antigo ancião, sei lá, deixa eu chegar aqui primeiro Eu não vou deixar, porque acho ela só aqui melhor Eu estava lá, tento ver você A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL ENSÃO VAMOS QUEBRAM AWESA today e aí tem um poder lá em cima só que tá aqui é é só liberar para ficar melhor para subir aqui tá isso aqui é bom para mim mas é como eu subo lá e eu acho que lá no futuro eu vou ter opção de dois pulos quando eu tiver essa opção eu consigo subir aqui tá tá é dois pulos mesmo e agora deixa eu apertar o table aqui eu não consigo subir aqui que eu tava agora eu falei quando tiver dois pulos eu consigo mas eu tenho a opção de continuar nessa área aqui ou vim aqui pegar alguma coisa que tem por aqui se não me engano não sei eu não lembro que é então será que eu consigo subir lá não parece que aqui nessa área por enquanto eu não consigo subir e deixa eu só testar aqui table é por enquanto eu não posso subir infelizmente ok então deixa eu chegar que isso aqui tá chamando né deixe lá tá onde que eu faço a recarga aqui por enquanto eu não posso fazer nada mas de subir e aí relação ao dia pelo menos deve fazer alguma coisa é só me faltou sobe som só ver é só ao dia sobe ele pode sobre 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 e e sim em mim Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. 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 muita energia de vida né ai caraca velho o coisa chata hein o coisinha chato pronto ai já peguei uma energia aqui eu posso salvar eu vou salvar bem aqui logo e daqui a pouquinho eu tô evoluindo mesmo eu já posso eu já posso ai fazer outras coisas ai também nossa velho saiu aquele coisa feio opa desbloquei alguma coisa aqui o novo caminho beleza ai eu peguei aqui deixa eu apertar no ezinho aqui e eu posso aumentar deixa eu ver acho que a maioria dos vídeos apareça no mapa aumenta a força da chama de espírito isso aqui é bom pronto caiu aqui embaixo né ai ele veio direto então posso isso isso que eu pensei ai velho que raios que raios então tá velho é chato hein nossa velho isso agora eu tenho três força de energia ali acho agora deixa eu salvar aqui senão eu vou pronto o jogo salvo pronto o jogo salvo deixa eu ver o jogo salvo ai nossa velho eu morri mesmo tá 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 agora ficou mais forte a minha energia agora ficou mais forte a minha energia Ai, aqui é ruim Tá, acho que no futuro eu vou conseguir Poder mergulhar nessas águas aqui Talvez elas vão ficar Elas fiquem mais limpas Ai eu consigo Tá, primeiro deixa eu Será que eu preciso quebrar isso? Não, não consigo não Nossa, tem essa Mais uma energia aqui Mas como é que chego lá? Tudo bem A gente tem essa energia Bem, nossa velho, foi forte isso Ah, é Eu não tenho como mostrar que tem lá Mas como é que subo lá? Ah tá Eu não tenho como subir lá Por enquanto né Eu não vou pra ali Eu tô chegando mais longe Que quando eu tava jogando só Só naquilo lá Ah tá, já sei Pronto Pronto É melhor eu salvar isso aqui Se não Pronto Salve Nossa, tem energia aqui Mais consumo Mais consumo lá Não Pelo menos tá salvo Isso Ah, agora sim Eu vou mostrar áreas do mapa Que não dava de ver Ah tá Ah tá Lembra isso aqui Isso Pronto Deixa eu chegar naquela área lá Pronto Pronto Agora sim Nossa velho Que coisa gigante Isso aqui Tá impossível Ok Tem mais área pra cá né Tô indo pra cá Pra cá Eu não consigo subir Pelo menos Ah Aqui Tá bom velho Bosque profundo Eu tenho que salvar isso aqui Deixa eu Ver onde que eu salvei a última vez Foi lá em cima Não quero gastar minha energia A toa Ok Ok Tá Já sei como fazer Tá Já sei como fazer né Ok Ok Ótô Você tem que chamar a atenção daquele bicho ali na frente. Sabia que era isso? Deixa eu ver o que tem por aqui. Ah, essa energia. Essa aqui é bom pra mim. Isso. Bastante energia. Deixa eu salvar logo, senão eu vou morrer. Deixa eu salvar lá em cima daquele tronco lá. Tá. O que eu fiz que eu ganhei mesmo. Ah tá. Salvadinho aqui. Pronto. 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 Então tá difícil. Será que ele vem pra cá? Então tá Por enquanto eu não consigo passar aqui Mas eu consigo Pegar bastante XP aqui Que sempre vão ficar Aparecendo aqui É só ficar aqui Subir aqui Pega o XP e volta Ok? Então é só isso galera Já tô a 46 minutos gravando aqui Como eu falei Eu vou ficar cortando algumas partes Porque o jogo é muito Como assim eu morri velho? Como assim eu morri? Nossa velho O jogo é um labirinto Aí fica difícil pra eu Se eu jogasse normal Eu tenho que ficar cortando algumas partes Quando eu chegar lá Eu corto Essas coisas assim Mas Deixa eu voltar aqui pra fora Nossa velho coisa ruim Ok? Deixa eu ver onde que eu tô aqui Tá bem aqui onde salvo Aqui também eu salvo Aqui eu não tenho como abrir por enquanto Mas é só isso galera Mas é só isso galera Quem gostou dá um joinha Quem quiser se inscrever no canal Se inscreva Quem quiser compartilhar o vídeo Compartilhe Visite também o canal Eu sou do Alexander Rafael WP de Smart Tech Planeta Bugado E o Nerd Crazy Nossa velho E eu não tenho como subir ali Olha o louco Eu queria subir ali Deixa eu só dar uma olhada por aqui Será que eu consigo pegar macarona com esse bicho aqui? Eu acho que não Olha o bichinho feio Então tá galera Tchau Valeu